Pois é, o nosso quadro Tirando Dúvidas está mais uma vez tentando alertar as pessoas sobre esse enorme torvelinho que é esse negócio de problemas fiscais, contábeis, é muito complicado isso. E a gente se pede ajuda para quem entende do negócio, que é a King, o pessoal da King, mais uma vez, aqui representado pelo Eduardo Marciano e Roberto Cazu. Edu, o Imposto de Renda está aí, dia 1º de março começa, qual que são as providências a serem tomadas? É isso mesmo, Carlos, a partir do dia 1 de março começa a entrega da declaração, vai até 30 de abril e é de fundamental importância que o contribuinte fique atento e se antecipe, esse é o principal. Não deixe para a última hora, se antecipe, separe os documentos, pegue a declaração do ano anterior para servir como base, baixe o programa da Receita Federal a partir do dia 1º para iniciar os trabalhos para não deixar para a última hora. Isso é muito importante, sempre se antecipar e separar a documentação o quanto antes. Roberto, agora documento é documento, tem um monte. Quais são os principais que a gente não pode esquecer? Olha, os principais é solicitar perante os bancos, os informes de rendimentos bancários e quem aplica em ações, solicitar junto às corretoras o informe de rendimento. Se você não conseguir, você pode pegar pela internet ou nos bancos também, pelos caixas eletrônicos. E os informes de rendimentos de trabalho, o prolabore, o lucro distribuído, quem é assalariado, o informe de rendimento sobre salários e outros documentos também. E a partir desse ano aqui, quem também tiver dependentes, terá que ser, a partir de 8 anos, ter o CPF já tirado. Interessante. Eu acho que essas são dúvidas que são recorrentes. As pessoas, por mais que saibam, é muito importante alertá-los. E é exatamente essa a proposta do nosso quadro, tirando dúvidas com vocês. Muito obrigado. A gente vai poder explorar vocês mais todo mês aí para poder falar das coisas, tá bom? Ok. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado, Carlos. Vamos lá. E a gente continua. Até já.